Música Hoje venho homenagear a todos os supermercados por abastecerem a toda a população. Por seu bom atendimento e qualidade de seus produtos. Música Hoje, além de clientes, também é dia de receber parabéns. Música Agradecemos por cada supermercado próximo que facilita as nossas vidas. Música Quem é que não tem o desejo de ver aquele carrinho abastecido, cheio de compras? Música São produtos que não podem faltar no nosso dia a dia. Música Por serem tão importantes para todos, desejamos um feliz dia dos supermercados. Música Parabéns. Música Feliz dia dos supermercados. Música 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 Música